Vai, vai, vai! Salve, salve, salve! Dê Rui com aquilo, né? Dê Rui com 25 anos! 25 anos! É isso aí, 25! Aperando a pouca idade, tô na pista, já vai fazer 12 anos, hein? Vamos dar essa atividade pra ver aqui, né? Vamos dar essa atividade pra ver aqui, né? Como um dia que me estrava, vocês são maravilhosas! Vocês vão ter que ver aqui! É por um velhão, rapaziada! O bagulho é doido! A morte quando tromba a nós! Joga a terra, força e no chão! Coisa ruim, largo o trinete! Quer ser o bonde do meu vilão! Fui na esquina, só na selha! Fechou o meu rosto, chavão! É o bonde! É o doido! O doido do time e o doido! Mas, rapaziada, é o doido! MB Music!